Tem muita gente me perguntando se dentro do templo de Jerusalém Jesus não realizou nada porque dentro do ambiente religioso Deus não age o que eu respondo a essas pessoas, Caio? Bom, aí já está querendo botar limite na ação de Deus já é o oposto da história de sempre já é o cara que está ficando religioso da sua antirreligiosidade porque os hiperreligiosos ensinam que Deus está no templo e Deus só age no templo, fora do templo não há ação de Deus isso é um lado extremo dessa bipolaridade agora você está me apresentando um outro lado que eu também tenho ouvido nos últimos tempos muita gente perguntando cada vez mais isso aí e dizendo que tem ouvido aqui, ali, acolá há pessoas falando que Deus não age no templo que Jesus, por exemplo, nunca fez nada no templo e não é isso que eu leio no Novo Testamento porque Deus age onde Ele quer e o templo não é um impeditivo o que é um impeditivo para Deus agir é a insinceridade humana dentro ou fora do templo tanto faz mas por exemplo Jesus curou no templo por um pouco, a maioria das vezes Ele curava fora onde a vida estava acontecendo mas se você abre, por exemplo mas se você abre, por exemplo aqui em Mateus no capítulo vamos ver no capítulo 21 no verso 14 se diz vieram a Ele no templo cegos e coxos e Ele os curou vieram a Ele no templo cegos e coxos e Ele os curou que parte do templo era essa? era onde as coisas públicas podiam acontecer no Santo dos Santos só uma vez por ano entrava o sumo sacerdote no santo lugar entravam os sacerdotes para oferecer sacrifícios rituais, liturgias e no átrio anterior era onde tudo acontecia no templo então naquele lugar ali onde era possível de isto acontecer aconteceu onde era possível de coisas acontecerem coisas aconteceram entre elas esta aqui vieram a Ele no templo cegos e coxos e Ele os curou então meu Deus nenhuma implicância contra as crianças no mesmo lugar quer dizer contra as pessoas no mesmo lugar nem contra o templo no mesmo lugar no templo as crianças cantavam e louvavam a Deus a Jesus que estava ali curando naquele ambiente do templo e aí reclamaram de Jesus manda eles calarem Jesus disse olha não ouviste pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor ou seja com sinceridade no templo pessoas estavam agindo em louvor crianças estavam cantando alegremente em louvor a Jesus e ele disse Deus aceita esse louvor na sinceridade em qualquer lugar em espírito e em verdade tudo acontece e tudo é aceitável inclusive no templo por exemplo você vai mais adiante tem uma quantidade enorme de outras coisas que Jesus fez no templo especialmente aqui em João no evangelho de João João 7 por exemplo você vê que no último grande dia da festa Jesus no templo se levantou e disse se alguém tem sede venha a mim e beba foi no ambiente onde o sacerdote entrou e jogou a água no altar mais íntimo ainda esse lugar ele não só pregou naquele lugar mas ele fez uma parábola interpretou o sentido de Ezequiel sobre o templo de Ezequiel quando ele disse porque como diz a escritura se alguém crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva e você pode ir caminhando especialmente no evangelho de João e em Lucas você vê em vários lugares aqui em Lucas também Jesus no templo onde coisas estavam acontecendo e em João várias delas aconteceram ou no átrio ou no ambiente imediato e houve muito ensino dele no ambiente do templo João repete isso diversas vezes agora é o lugar onde Jesus mais operou não não por que porque era um lugar cheio de perseguição de chateação de inimigos de hostilidades de dificuldades não era por causa de um preconceito de Jesus contra pregar não era isto e além do que ele não ficou parado num lugar só e templos só havia um em Jerusalém agora gente havia em todo lugar e o negócio dele era gente não era nem um único lugar nem um único templo muito menos então me parece já que esse tipo de afirmação é de um pessoal que se radicaliza bipolarmente porque Deus age onde ele quer por meio de quem ele quer até no templo meu amigo então por favor sem bipolaridades as pessoas não conseguem manter o equilíbrio porque o sentido não está nas geografias a única coisa que dá sentido a tudo é se é ou não em espírito e em verdade se é em espírito e em verdade também no templo tanto quanto tem que ser em espírito e em verdade no lugar secreto no meu fechar o meu quarto e falar com meu pai que está em secreto só falarei com ele se for em espírito e em verdade não é porque eu entrei no quarto e fechei a porta eu posso entrar no quarto e fechar a porta e não ser em espírito 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 e não ser em verdade claro ou em qualquer outro lugar meu Deus será que é tão difícil ou porque que a gente tem que discursar sobre geografias e tentar encontrar absolutos de separação entre Deus e o homem quando na realidade todo o movimento do evangelho é inclusividade de passar por cima de tudo Jesus passa por cima do falso profeta e abençoa o pecador apesar do falso profeta estar buscando honra para ele ele passa por cima de tudo dos sacerdotes do tempo porque as paredes do tempo é que nunca foram um impedimento para Deus agir só as paredes do coração e o culto às paredes o culto aos lugares esse aí é que é o impedimento junto com a insinceridade do ser isto é mais do que óbvio VNVTV o canal é você VNVTV